Música Galera, beleza? Galera, é o seguinte, mais um desafio aí hoje pelo canal galera Hoje eu quero tentar acertar um chumbinho deitado, é isso aí mesmo, um chumbinho deitado Vou colocar ele no palito E a gente vai tentar acertar ele aí com a carabina CFX na distância de 25 metros, beleza? Confiram o vídeo aí e vê se a gente vai conseguir realizar mais esse desafio E bora! Vamos lá galera, vou tentar acertar o chumbinho deitado aí, vamos ver se a gente vai conseguir Música 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 Que beleza, é isso aí galera, o chumbinho estava aí e agora não está mais, acabou quebrando um pedacinho da pontinha do palito, 25 metros de distância que a gente está acostumado a tirar, mostrando a carabina para vocês agora, vou tirar o zoom aqui, e aí 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 e aí